1, 2, 1, 2, 3, 4 Venha cá menina, chegue para cá Me dê a sua mão e vamos dançar Bule Bule Bule, 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 Bule Bule, 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 Bule Bule, 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 Bule Venha cá, menina Chegue para cá Me dê a sua mão E vamos dançar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Essa é a nova dança Que eu vou lhe mostrar Preste atenção Você vai gostar Bule, bule 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 A CIDADE NO BRASIL